Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial no dia 23 de novembro é o dia de ação de graças um dia inteirinho pra gente agradecer e esse dia tem o propósito também de chamar a nossa atenção e de nos relembrar sobre a importância da gratidão é por isso que hoje, mais do que nunca, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima também ao longo de toda a programação da Rede Boas Novas agradecer pelos feedbacks que vocês dão pra gente a respeito dos programas, por você nos dizer e nos afirmar o quanto a gente pode e tem abençoado a sua vida isso faz toda a diferença, isso nos impulsiona, isso nos dá força a cada dia pra vencer todos os nossos desafios e estar aqui com você falando do amor de Jesus e mais do que nunca, agradecer a você querido Semeador de Boas Novas que tem nos acompanhado ao longo de todos esses anos aqui, lá em Manaus, lá em Belém, na Expansão Brasil sempre orando por todos nós, orando pelo trabalho da Boas Novas nos ajudando financeiramente que o Senhor, na sua infinita graça, ele continue te abençoando continue mantendo acesa essa chama no seu coração para semear no reino de Deus aqui na Boas Novas ou onde ele lhe indicar o importante é que você se faça presente nessa missão de falar de Jesus e do amor dele para todas as pessoas 23 de novembro, Dia de Ação de Graças e é sobre isso que a gente vai falar no Cabeça pra Cima de hoje começamos com o nosso informativo o Dia de Ação de Graças é um feriado extremamente popular nos Estados Unidos celebra a gratidão a Deus pelas coisas boas que aconteceram durante todo o ano em inglês, é chamado de Thanksgiving Day é comemorado na quarta quinta-feira de novembro nos Estados Unidos e aqui no Brasil e na segunda segunda-feira de outubro no Canadá no Brasil, a data foi instituída pelo presidente Gaspar Dutra em 1949 por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco que ficou impressionado com as comemorações norte-americanas no período em que representou o país em Washington além do governo federal, órgão público responsável pela comemoração do Dia de Ação de Graças no Brasil também já existem vários segmentos da sociedade brasileira que adotaram esta data em seus calendários a exemplo de várias igrejas evangélicas e escolas de ensino de língua inglesa é isso aí gente, Ação de Graças, Dia de Ação de Graças 23 de novembro, desde já a gente quer deixar aqui essa provocação para que a gente possa pessoalmente agradecer para que a gente possa procurar o pai e agradecer a ele para que a gente possa interagir com a nossa família com os nossos amigos, com todo mundo e agradecer porque gratidão é tudo de bom e faz toda a diferença eu lembro muito na minha infância e na minha igreja lá em Manaus a gente comemorava sempre esse tempo de Ação de Graças e essa era uma das festas mais lindas e uma das que eu mais gostava tanto é que é uma das que mais vem a minha lembrança mamãe sempre fazia roupa especial era dia de vestido novo, né? não sei se você passou por esse tipo de experiência mas era um dia de uma festa especial para a gente comemorar e agradecer a Deus por todas as bênçãos concedidas hoje nós vamos falar de Ação de Graças e olha, para falar sobre o tema tem gente muito especial recebo aqui no estúdio novamente o querido pastor e psicólogo Daniel Camaforte o pastor estava com saudade já de ter ele aqui eu também, Cerece que bom estar com você de novo, viu? isso aí, para falar sobre um tema tão gostoso, né? isso, obrigado pelo convite isso aí, tem a ver com o pastor e tem a ver com o psicólogo com toda certeza e quero apresentar para vocês também a Marli Ribeiro Marli, que é de Aconisa e ela fazia trabalho fazia evangelismo nos presídios um trabalho assim importantíssimo obrigadíssima por estar aqui com a gente obrigada, querida prazer imenso isso aí, né? falar sobre gratidão é tudo de bom, né? concordo maravilhoso é isso mesmo gente, dia de Ação de Graças a gente sabe que em outros países é um dia super comemorado engraçado, mas no Brasil não tanto, né? no Brasil não tanto infelizmente as tradições que não são tão boas acabam pegando mais fácil como a do Halloween, por exemplo lamentavelmente mas o dia de Ação de Graças nos Estados Unidos aconteceu precisamente em 1621 os peregrinos estavam fugindo da Inglaterra por conta de uma perseguição religiosa eles queriam praticar livremente a sua fé e vieram para os Estados Unidos e aportaram numa cidade chamada Plymouth eu já estive lá, inclusive uma cidade muito interessante no estado de Massachusetts bem pertinho de Boston e eles tiveram em 1620 um inverno muito rigoroso então eles sofreram muito com muitas perdas nas plantações eles estavam literalmente formando um novo país tanto que a região ganhou o nome de New England ou Nova Inglaterra eles vieram de fato para fazer um novo país e clamaram a Deus rogaram a Deus invocaram o nome do Senhor e no outro ano Deus deu a eles uma colheita fantástica e aí o resultado disso foi gratidão eles pegaram o melhor da terra ofereceram a Deus e celebraram a gratidão e aí foi no governo de Abraham Lincoln que o dia de Ação de Graças foi instituído virou um feriado fortíssimo nacional agradecer é sempre maravilhoso não é, Celeste? é verdade, é verdade e agradecer, né? um coração grato faz toda a diferença é bom faz bem a pessoa que manifesta que sente gratidão não é mesmo? você é uma pessoa grata? sou e tenho motivo e sou beijos para ser grata a Deus assim tantas e tantas coisas que ele nos concede, né? só que eu fico observando nesses últimos tempos geralmente as pessoas querem mais pedir pedir, 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 pedir é um tal de me dar, me dar mas agradecer a Deus é segundo plano então eu tenho assim motivos maravilhosos, né? Deus citou a minha filha entendeu? morta e morreu tinha morrido mesmo a casa cheia de gente e foi tão bom porque naquele dia depois que eu não passou tudo a noite que eu fui para o culto Deus falou para mim na palavra o que ele tinha feito e aí eu sou grata a Deus até hoje minha filha já está com 42 anos eu digo Senhor, eu não vou esquecer isso é motivo de ser grata a Deus mesmo é verdade e tantas e tantas outras coisas que ele faz por nós, né? eu tenho essa preocupação de dar graça a Deus por tudo e de estar sempre trazendo à tona aquilo que ele fez por mim antes de eu entrar mais um pouquinho sobre essa questão da gratidão como é que se celebra um dia de ação de graças? por que ter um dia especial? afinal de contas todo dia é dia de agradecer mas qual a importância e como é que se celebra um dia de ação de graças? Celeste, eu acredito que o dia de ação de graças é, digamos assim uma culminância de uma gratidão que deve, pelo menos deve ser vivida todos os dias todos os dias é preciso que nós reconheçamos quer criamos ou não em Deus as boas coisas que Deus e a vida nos oferecem por exemplo estar aqui hoje é motivo de gratidão é um privilégio as pessoas estão assistindo a gente nós estamos transmitindo uma boa mensagem é uma honra é um privilégio eu estive muito perto da morte também por conta da minha história com drogas e no período mais difícil da minha vida em que eu literalmente quase morri as coisas que antes para mim eram sem significado passaram a ter uma importância maravilhosa por exemplo a roupa passada que a minha mãe passava todos os dias para mim a minha cama essas coisas são passando desapercebidas o prato de comida na mesa a gratidão das pequenas coisas acho que a gente vive numa sociedade assim de grandes eventos grandes acontecimentos tudo tem que ser mega e a gente deixa de enxergar assim os detalhes assim do amor de Deus da graça de Deus nas pequenas coisas verdade e vocês dois vocês dois citaram fatos marcantes e que de repente leva a percepção das pequenas coisas e leva esse sentimento de gratidão é incrível como muitas vezes é preciso que a gente esbarre na adversidade que a gente tenha uma dor muito grande que a gente tenha um problema muito grande para a gente começar a olhar e dizer caramba eu tenho que agradecer eu tenho que agradecer pelo prato de comida eu tenho que agradecer pela vida da minha filha eu tenho que agradecer mas por que que a gente só se desperta ou grande maioria das vezes desperta para isso a partir de um uma questão crítica é a nossa tendência né a Bíblia diz que a nossa tendência é má continuamente má às vezes Deus nos dá uma sacudida para nós voltarmos às nossas origens do louvor da gratidão então é isso que acontece eu estava pensando aqui agora né quando o meu filho que descurou de epilepsia foi um sofrimento muito grande para mim 14 anos eu tratando dele já viúva fiquei viúva nova tá meu marido morreu no dia do aniversário dele mas naquele dia Deus me deu a graça eu tive a hombridade naquele momento agradecer a Deus por aquilo que eu estava passando porque eu era consciente do conhecimento da palavra em tudo dar graças eu orei Deus eu te dou graça por esse momento da minha vida dificílimo três filhos menores no dia do aniversário dele e daí eu aprendi Deus me usou naquele momento para mim mesmo que eu deveria dar graças a ele por tudo e daí eu aprendi não murmurar mais nos pequenos detalhes eu dar graças a Deus e passei isso para meus filhos e eu acho extraordinário né que alguém que tenha sofrido tanto foi por muitos anos né Marli missionar em presídios 34 anos foi verdade meu querido e a Bíblia diz que nós somos consolados com consolação de Deus para consolar aqueles que estão em algum aperto exato eu acredito que o sofrimento você pode ver pela própria história do dia da ação de graças primeiro um inverno terrível e eu imagino que aquela pequena comunidade de crentes que eram muito crentes eles com toda certeza pensaram meu Deus será que é um sinal de Deus para voltar para a Inglaterra será que Deus não está provando eles duvidaram eles sofreram muito com o inverno rigoroso mas eles conseguiram superar a dor e semear as novas sementes eu penso que Deus faz isso com a gente a gente sofre e ele vai talhando a gente vai moldando a gente a partir do sofrimento o sofrimento ele pode brutalizar amargurar a pessoa mas em Deus o sofrimento humaniza a pessoa e nos fortalece o sofrimento da maneira que o senhor está falando ele nos fortalece a gente sai desse sofrimento todo você sai forte tem que encarar tem que vencer eu não posso parar e Deus vai te usando para várias áreas da vida do nosso próximo eu estava conversando com minha amiguinha ali não tem meio de nada em favela andei por isso tudo eu conheço todos os presídios do Rio de Janeiro exceto os mais novos lá depois de Bangu 2 ia sozinha não tinha ninguém eu confesso a vocês que as vezes eu tremia se passaram por exemplo aquele da Ledia ai me desculpe água santa ele era terrível mas eu ia passei por revistas terríveis mas eu estava forte pastor tá as lutas me fortaleceram porque certamente você ia não confiando na sua capacidade pessoal de ir fazer enfrentar nem nada mas você ia ali por amor e levando uma mensagem onde você sabia que ia abençoar pessoas a gente aprende mesmo com a palavra de Deus que muitas vezes até esse processo de aprendizagem ele vem pela dor ou pelo amor ou a gente normalmente vai pelo amor vai reconhecer vai ser grato ou muitas vezes é a dor que ela chega para chacoalhar como vocês disseram nos dá uma sacudida e diz caramba dá uma olhada ao teu redor percebe que você está sendo abençoado como é que é essa história e a gente então começa a como a gente gosta de dizer dar valor gratidão gratidão o que é gratidão antes da gente entrar assim no conceito que eu acho interessante eu gosto de conceitualizações eu também gosto eu também gosto tem que definir o que é mas eu me lembrei da oração de Ezequias quando ele é curado da sua enfermidade vem o profeta e diz olha põe a tua casa em ordem que você vai morrer e aí ele chora muito e aí Deus muda a história e dá ele mais 15 anos de vida e aí ele compõe um salmo de louvor a Deus por isso e em determinado ponto ele diz foi para o meu bem que eu sofri não é interessante? totalmente interessante eu quero pegar esse gancho aí para ir para o intervalo porque eu já preciso da minha primeira paradinha então a gente vai para o intervalo e a gente volta porque eu quero conceituar a gratidão a gente entender esse conceito de gratidão e quero entender com vocês também essa questão porque a gente a Marli até já deu uma palhinha aqui para a gente mas normalmente a gente agradece pelas coisas boas né? ai uma vitória uma cura uma libertação aí a gente agradece mas agradecer pela morte agradecer né? pela doença agradecer por uma perda é complicado mas será que a gente deve agradecer ou não? vamos lá não esquece 23 de novembro dia de ação de graças nesse dia um dia especial para a gente lembrar sobre a importância da gratidão um dia para a gente agradecer agradecer a Deus agradecer a todas as pessoas e é como o pastor falou aqui ainda há pouquinho né? quando a gente está aqui conversando sobre esse tema sobre dia de ação de graça sobre gratidão eu tenho absoluta certeza que nessa hora aí no seu coração você teve uma lembrança de algo pelo qual você é grato então agradeça de repente faz um contato com a pessoa que te gerou esse sentimento ou essa esse motivo de gratidão e diz para ela diz para ela o quanto você é grato porque eu tenho uma sensação que quando a gente faz isso a gente começa a alimentar né? a estimular também o outro a atitudes positivas e a ter essa postura de gratidão né? é algo que contagia né? eu acho que é um viruzinho assim que quanto mais a gente pratica é eu acho que mais nos torna passíveis de poder agradecer o que é gratidão? gratidão em linhas assim gerais no meu entendimento reconhecer o benefício a ideia da gratidão também envolve a ideia de graça tem a mesma raiz etimológica não é? se nós formos pensar assim no ato mais supremo e sublime de graça da parte de Deus foi que ele entregou o seu próprio filho em nosso favor então só por isso irmã Marli já temos motivo para agradecer a Deus ou seja reconhecer o benefício a vida inteira com certeza que dádiva maravilhosa é essa? a da salvação o que acontece nos nossos dias viu Celeste é que nós somos uma sociedade e nós cristãos somos influenciados por essa cultura não é? que é o sistema mundo oposto aos valores que a gente tem na Bíblia e nós somos muito consumistas e o consumo não é? a própria estratégia de marketing faz você desejar o que antes você não desejava e aí você tem um saco assim que não tem fundo você troca de carro você troca de casa você troca de roupa você troca disso daquilo e daquilo daquilo e daquilo e nada não existe a real experiência de satisfação então a gratidão nos ajuda a reconhecer aquilo que nós recebemos porque a gente troca isso pela frustração do que a gente não teve gente, você vai numa loja de carro é uma coisa louca assim e quantas vezes a gente vê muitas pessoas que elas são infelizes infelizes porque as vezes até tem um carrão tem uma casa legal e tudo mas são infelizes porque não tem ou o carro do ano ou tal marca de carro aquele outro aquela outra coisa porque não comprou o vestido novo porque e não consegue olhar e agradecer pelo que tem e eu acho que é uma boa lembrança pastor um bom toque como que essa sociedade consumista ela nos leva a olhar tanto para frente para querer algo mais e deixar de perceber o que a gente tem a vida o ar que respiramos muitas vezes a família que a gente tem os amigos que a gente tem a comida na mesa e a gente deixa de efetivamente ser grato por essas coisas porque a gente está sempre preocupado em querer mais querer mais querer mais e traz quase que esse vazio mas a Marli falou que ela agradeceu e se fortaleceu no dia que o marido dela morreu deixando ela viúva com três filhos menores só que isso é uma perda isso é uma dor isso é motivo de gratidão a gente deve agradecer também por essas pancadas que a gente leva da vida a Bíblia a Bíblia ela nos ensina isso em tudo dá graça então é na morte é na alegria e o meu marido era um senhor marido não perdi era um homem maravilhoso né mas foi a vontade de Deus e eu naquele momento eu sei que não foi por mim gente foi o Espírito Santo que trabalhou na minha vida e eu por Deus eu te dou graça e eu continuei a minha oração eu te dou graça por esse momento da minha vida foi uma oração curta porque eu tenho aprendido na tua palavra em tudo dá graça o senhor é o meu pastor e nada me faltará não faltou passei luta passei mas a graça de Deus estava sobre a minha vida hoje em dia eu sou grata a Deus o Celeste tá creio três filhos todos os três fizeram faculdade pública federal uma tá casada nos Estados Unidos com um médico com um pianista gente isso é coisa de Deus é coisa que Deus fez talvez pela minha submissão daquele momento tão difícil de dores eu consegui dar graças a ele sou grata a ele ainda serei sempre independente das coisas que ele tem feito eu sou grata a ele porque no momento de mais dificuldade eu dei graça a ele eu queria eu queria eu queria dirigir um pouquinho essa pergunta ao psicólogo e não ao pastor é isso que ela tá falando é coisa de crente é coisa de crente é coisa assim por causa de de quem de buscar agradecer aí a bíblia diz dai graças por todas as coisas aliás a bíblia diz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo né isso é coisa de crente ou isso vale pra todas as pessoas dentro da nossa formação psicológica da nossa como é que é essa história pastor porque senão o pessoal pode dizer mas é coisa de crente antes de responder essa pergunta eu preciso dizer que eu tô do lado de uma gigante de Deus que tá pedindo a minha aprovação eu tô me sentindo pequena do seu lado eu tô me sentindo uma gigante de Deus mas enfim no meu consultório eu recebo muitas pessoas deprimidas né e muitas pessoas ansiosas e o deprimido e o ansioso eles se voltam muito pras próprias questões se voltam voltam muito pra si mesmos essa semana mesmo eu fiz um exercício com uma paciente que é uma pessoa assim de um potencial fantástico maravilhoso e fiz com que ela olhasse assim pras conquistas que ela conseguiu alcançar na vida são conquistas formidáveis né e o coração e a alma começaram a se consolar então a gratidão é um antídoto contra a amargura a frustração a insatisfação eu acredito que a gratidão ela nos devolve a lucidez e quanto mais eu estudo as abordagens né e são várias abordagens são literalmente gênios que sistematizaram as abordagens né nas quais a gente atende os nossos pacientes mais eu vejo correspondências na bíblia irmã há tudo na bíblia em tudo dá graças por quê? porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e aí você pega essa coleção de dores que a vida vai lhe causando pela vida e tudo isso contribui para que você se transforme no ser humano que você é todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus eu 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 é com todo o reconhecimento da palavra de Deus eu vou repetir parando em todas as coisas cooperam para o bem né porque é mesmo aqueles que não acreditam em Deus mesmo aqueles que não reconhecem a ação de Deus nas suas vidas é e que encontram forças para superar uma dor é saem do outro lado é mais fortes né é conseguem vencer a sua depressão conseguem se eles conseguem é trabalhar essa dor ou esse problema ou essa diversidade e sair do outro lado então a palavra de Deus ela é verdade para todos para todos para quem crê e para quem não crê né é mas se mesmo quem não crê puder analisar e olhar como um manual de vida um manual de psicologia vai ver que ali a gente encontra verdades que elas são verdades quase verdades absolutas sim são verdades universais porque você tem um conteúdo digamos espiritual na bíblia porque você tem as doutrinas que são a revelação de quem Deus é mas há um conteúdo filosófico existencial ou seja o incrédulo o ateu se aplicar os princípios que estão ali ele verá a ação de Deus na vida dele mesmo não crendo é o que você está dizendo certamente os princípios são a palavra de Deus isso é imutável enfim está perfeita a sua observação ele verá a ação verá a ação ele pode até não acreditar que vem de Deus mas a gente que crê em Deus sabe que vem dele né e é muito interessante porque a própria ciência já tem comprovado que a própria fé ela pode ser ela é extremamente libertadora pessoas elas buscam ou encontram a cura de uma maneira mais fácil ou sabem reagir mais às enfermidades se elas têm fé né elas conseguem é é psicologicamente é reagir melhor né quando a gente tem fé a gente chega no fundo do poço porque chega você já chegou você já chegou eu já cheguei mas a gente não fica lá Celeste eu tenho uma monografia escrita da minha pós-graduação e o tema é a espiritualidade aplicada ao tratamento da dependência química eu trato dependentes químicos na nossa igreja tem um ambulatório lá e na minha pesquisa eu descobri exatamente o que você está dizendo de estudos muito recentes a fé quando aplicada a pessoa que sofre por exemplo uma fase terminal de AIDS em populações da África a pessoas que sofrem com câncer na América do Norte enfim estudos em vários continentes em diferentes condições quem vive a espiritualidade cristã de uma maneira profusa de uma maneira aplicada à própria realidade supera assim com muito mais força vigor graça e positividade e esperança qualquer tipo de adoecimento isso é fantástico realmente fantástico e é o que a gente diz verdade científica eu muitas vezes me refiro assim até a dizer tá bom vamos sair não quer considerar a Bíblia não considera porque eu tenho absoluta convicção de que não é a ciência que explica a Bíblia mas é a Bíblia que explica a ciência a Bíblia que explica a ciência e a ciência vai vai e tal e quer comprovar quentas outras coisas e depois você vai ver já tava lá tá escrito tá lá na palavra você vai encontrar aquela explicação e você vai entender o que tá escrito e você vai ver que tudo que tá ali é pro nosso bem né você faz você vai se dar bem por isso que muitas vezes até as pessoas interpretam de uma maneira complexa mas assim ah porque a Bíblia é uma limitadora não ela não é uma limitadora ela diz assim ó se você fizer isso você se dá bem se você não fizer você vai se dar mal você vai ter uma consequência e aí a gente faz a gente decide fazer o que a gente acha melhor o que me leva a uma pergunta é gratidão é um sentimento ou é uma decisão a gente fala muito isso a respeito do amor né amor o que que é amor é amor é um sentimento né que te deixa toda melosa não sei o que pá 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 né te deixa todo meloso ou é uma decisão a mesma pergunta cabe a gratidão só que eu vou pro intervalo e aí quando a gente voltar vocês respondem tá legal vamos lá é isso aí quero voltar do mesmo jeitinho lembrando pra você que no dia 23 de novembro é o dia de ação de graças aproveita pra agradecer pra demonstrar sua gratidão por alguém ou por coisas que aconteceram bacanas pra você e até pelaquelas que não foram tão bacanas porque se todas elas contribuem para o nosso bem e elas geram alguma coisa boa nem que seja o nosso amadurecimento a nossa percepção daquilo que efetivamente temos a gente tem que agradecer sim então se você tá aí se esquecendo de agradecer é uma boa oportunidade né um dia que vem pra lembrar pra dizer olha vamos agradecer vamos dar graça fazer um movimento uma revolução da gratidão é isso aí é isso aí é eu espero que as mídias sociais nesse dia tenham assim é 500 postzinhos sobre gratidão mas que a gente não pare nas mídias sociais né que a gente possa chegar e dar um abraço é agradecer pra aquela pessoa que tá do nosso lado ou que tá distante né uma ligaçãozinha porque é nada como a gente ouvir a voz né do outro falando e sendo grato efetivamente sendo grato antes de voltar aqui pra saber se gratidão é decisão ou é sentimento o que que te moveu a ir trabalhar nos presídios amor amor porque eu eu observava né como até hoje né estão à margem da sociedade eles andavam contra a mão tá amor e depois também eu tenho que sempre tá falando o que Deus faz depender amor porque Deus gerou isso no meu coração porque antes eu também discriminava essas pessoas quando eu passava no ônibus no carro que eu via aquelas tiras de presídio enorme eu julgava todo mundo ai que bagunça as mulheres assim assim até me colocou lá no miolo no miolo Deus tem esses borogodôs né às vezes ele vai e coloca a gente exatamente onde a gente tá criticando muito onde tá com muito eu enfrentava aquelas filas eu me aposentei como funcionária pública e eu trabalhava no rio no de garcosta que eles já tinham saída como é saída pra trabalhar gente como é que Deus faz isso chinelo de dedo chinelo todo tudo mal arrumado sempre encontrava comigo com dentro mais barco gente era uma festa uma marli pegava minha bolsa me abraçavam e Deus me trazia a memória como eu era besta como eu era metida no passado passava de longe então Deus cuidou dessa parte da minha vida e eu passei a amar assim a ponto muitas das vezes quando o negócio tava pegando eu chorava eu botava meu rosto no pó pra orar e dizia Deus eu não posso sentir isso não eu vou morrer e não vou vê-los salvos mas eu sou grata a Deus sabe Celeste porque muito deles são pastores missionários entendeu as vezes até me surpreendo eu tô em certo lugar mas Marli lembra de mim um dia o pastor foi na minha igreja nem sabia não me lembrava mais e você vê uma vida liberta e transformada faz a diferença faz a diferença então vale a pena entendeu dependendo de tudo a gente falar do amor de Deus mostrar essas pessoas que não tá totalmente perdido a solução para eles isso me faz grata tá querida quero falar da gratidão muito grata mesmo porque eu vejo muitas pessoas transformadas entendeu e motivo de gratidão por quê? porque Deus teve misericórdia de você e te usou como instrumento pra ir lá e abençoar pessoas ele tratou de mim né é um enorme motivo de gratidão graças a Deus pela vida da nossa irmã amém aleluia aleluia e aí gratidão decisão ou sentimento muito bem as duas coisas amém nós seres humanos nós fazemos as coisas pelo resultado emocional que elas nos devolvem em tudo a emoção está envolvida essa dimensão do ser humano é tão profunda e tão determinante para o comportamento que o nome que Deus decidiu dar ao Deus que ficou quando Jesus foi é consolador amém é o nome de Deus do Espírito Santo eu vou mas vos deixarei um consolador consolo em que no que pra que nas emoções amém não é então a gratidão ela é sem dúvida nenhuma uma emoção que te leva a uma ação a uma ação que pode ser uma ação que dure uma vida toda e se traduza num ministério mas ela faz o ministério fez o ministério mas antes tinha um estilo de vida grato aham verdade então o serviço amoroso ao perdido ele com toda certeza decorre de uma gratidão fundamental ela foi alcançada com essa mesma graça ela é grata por isso então agora ela devolve distribuir sem amor então é uma emoção é uma ação mas também tem a ver com o estilo de vida você incorpora isso é verdade eu acredito que as pessoas que lidam assim muito com a morte e que já passaram por muitos sofrimentos quando isso assim muito bem acertadinho diante de Deus você desenvolve assim a gratidão pelas pequenas coisas você está falando isso pastor eu vou relembrar aqui já comentei em outros programas mas até no sentido de gratidão a Deus eu vou relembrar aqui na minha família a gente já teve perdas assim muito muito especiais né meu marido meu filho e eu tenho uma filha também e a minha filha ela desenvolveu um sentimento assim extraordinário por trabalhar com pessoas em hospitais e ela por muitos anos trabalhou e aí ainda tem trabalhado embora agora na preparação de novos obreiros para a capelania hospitalar e num tempo em que a capelania está se tornando mais problemática ela também decidiu trabalhar com psicologia e psicologia hospitalar é o que ela mais gosta entendeu é maravilhoso e as vezes eu fico assim enlouquecida eu digo meu Deus mas hospital onde você o tempo todo lida com tantas questões assim mas eu sei que Deus já tocou no coração dela muito antes porque antes de qualquer evento na nossa família ela já trabalhava em hospitais e deixava marca desse cuidado com pessoas desse tratamento com pessoas desse carinho é é dessa troca eu acho que é uma questão muito grande assim de gratidão talvez gratidão a Deus pelo que ele até não permitiu que o nosso coração né nem o meu nem o dela ficasse tão magoado é com perdas tão fortes que a gente teve né Celeste a gratidão ela é o antídoto contra o egoísmo nós vivemos numa sociedade extremamente individualista egoísta centrada em si mesma então o grato divide grato distribui então a gratidão ela equilibra o psiquismo da pessoa a gente pode agradecer por algo que ainda é um desejo algo que está por vir a gente usa muito né lembrando isso é uma pergunta de telespectador e que até ele lembra assim né quando a gente às vezes faz um e-mail faz uma carta a gente diz desde já agradeço né antecipadamente agradeço dá pra agradecer assim por antecedência a minha fé a minha fé me leva a acreditar por antecedência eu agradeço por antecedência essas coisas a Deus quando eu peço peço com fé sabendo que segundo a vontade dele vai me conceder Jesus eu te agradeço eu te dou graça porque eu sei que a tua vontade é boa é perfeita é agradável e que tu tens o melhor para o teu filho eu te dou graça Deus tô esperando Jesus eu agradeço a minha fé me leva a acreditar né agradecer antes do acontecimento e tem me dado muito bem tá mesmo quando Deus não atende mesmo quando Deus não atende ele é maravilhoso foi feita a vontade dele porque tu já agradeceu aí depois ele não faz amém amém porque ele ele não me atendeu por quê talvez o que eu mais tivesse necessidade necessidade eu achando que era melhor pra minha vida não era João 13,7 o que eu faço agora não podeis entender mas um dia eu compreenderás então enquanto eu não entendo eu agradeço pra quando eu entender ô Jesus ainda bem que eu te louvei te agradeci não murmurei sou esperto não tem mais o que dizer ela respondeu maravilhosamente respondeu tudo né já que você concorda concordo plenamente assim você é um exercício de fé né de saber assim que aquela resposta que talvez venha negativa é o melhor né aguardar e esperar a oportunidade de vir né aquilo que Deus está eventualmente preparando é um exercício de fé esse versículo que ela citou aí eu gosto muito dele ele foi assim absolutamente decisivo né em um momento da minha vida de que acreditar que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável mas não é mole não não é mole não às vezes a gente aceitar a pancada que ele dá na gente e dizer isso é bom isso é perfeito eu acho tem que estar muito assim com Deus muito ligadona aí você supera isso é importante lembrar né Celeste que nós estamos no tempo da queda não é nós estamos assim separados da glória de Deus então esta presente ordem que nós vivemos temporária é uma ordem caída nós adoecemos nós envelhecemos a morte ainda impera né em tantos livros em tantas categorias em morte social tem morte emocional tem morte física tem morte espiritual então nós lidamos com a morte o tempo todo um dia isso vai ter fim quando Jesus aparecer no céu e nos levar para morar com ele aí nós viveremos numa outra ordem é a traição ela pode ser considerada a raiz da ingratidão pode eu conheço pessoas que foram traídas e é muito interessante essa pergunta porque nós conhecemos um dito que é muito assim popular alguém diz o sujeito saiu da favela mas a favela não saiu dele conhece isso o povo de Israel foi liberto do Egito então eles saíram do Egito mas o Egito não saiu deles o que os definia era a escravidão e não a libertação eles foram libertos de todas as formas possíveis de serem libertas mas o que os definia era a escravidão então aquela geração morreu para uma outra entrar na terra só Josué e Caleb foram os que herdaram juntos com aquela antiga geração então o traído se define pela rejeição e essa autodefinição eu sou o traído o rejeitado sem dúvida nenhuma faz com que ele se defina a partir daí outras pessoas lidam de uma maneira diferente outras pessoas escolhem o caminho do perdão é verdade outras pessoas escolhem dizer para si mesmo bom eu fui traído mas isso não significa que eu sou um lixo humano e eu ainda sou digno de ser amado sou digno de ser respeitado então pode ser pode não ser mas eu tenho conhecido muitas pessoas especialmente assim no âmbito familiar e não apenas a familiar mas o profissional que foram traídos é difícil se levantar pastor eu acho que na verdade pastor e psicólogo eu acho que o que você acabou de afirmar aqui agora pode ser uma grande dica para todos nós no sentido de encontrar o caminho da gratidão que é também o caminho da libertação porque muitas vezes a gente fica amarrado no passado a gente se amolda pelo passado pelo tempo da escravidão pelo tempo da perda pelo tempo da opressão pelo tempo do não reconhecimento pelo tempo do preconceito e a gente até diz que se empoderou que se libertou mas esse preconceito essas marcas elas não saem da gente e aí o discurso fica da boca para fora é verdade e quando fica da boca para fora ele não consegue ser transformador a gente não consegue se libertar a gente não consegue ser feliz e nem influenciar vidas e nem influenciar vidas e aí a gente também não consegue agradecer não consegue desenvolver esse coração grato porque certamente a gente está com amarras aí muito pesadas e aí a gente ainda não se libertou ainda não se libertou eu já tenho que ir para o nosso intervalo esse é o nosso último intervalo e a gente volta eu ainda queria saber de vocês o seguinte é possível desenvolver gratidão como podemos ensinar por exemplo os nossos filhos a serem gratos vamos para o intervalo Cabeça pra cima 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 Gratidão como é que é mesmo pastor o conceito de gratidão? Gratidão é o reconhecimento pelo benefício recebido ou pela graça que se recebeu então gratidão e graça mesmo a raiz etimológica estão muito próximos e é preciso ser grato por aquilo inclusive porque a gente não merece isso aí e a gente ganha de montão ganha de montão é isso mesmo e as vezes ainda reclama você nem merecia ganhou aí nem merecia é por isso que sendo da mesma raiz a gente diz por tudo dá de graça por tudo sede gratos seja agradecidos sejamos agradecidos dá pra desenvolver gratidão? eu acredito que sim dá eu acredito que a gratidão e o desenvolvimento da gratidão é parte das disciplinas espirituais com toda certeza isso pode ser desenvolvido eu quero inclusive fazer uma sugestão ao nosso ao telespectador quem sabe você não pode fazer uma listinha das coisas todas boas que aconteceram só nesse ano você vai fazer também a listinha dos outros anos já já de coisas boas que aconteceram e muitas coisas boas acontecem não é? o tempo todo eu sou ruim de cantar mas lembrei agora quantas bençãos quantas quantas são recebidas nas divinas mãos uma uma diz quantas são as de ver surpreso quanto Deus já fez a listinha a listinha isso aí a gente vai se surpreender de verdade de verdade a gente vai se surpreender como a gente pode por exemplo ensinar para os nossos filhos a desenvolver essa gratidão eu vou falar como eu faço em casa aí eu passo para a Marli eu tenho uma menina que faz medicina então ela faz uma faculdade particular então desde muito cedo a minha filha sabe quanto eu ganho todas as duas sabem não tem isso em casa então por exemplo para a minha mais nova não é? eu digo olha filha papai não tem condições de te dar uma festa numa casa de festas e aí você acha que o papai assim ama menos você por isso ela fala não papai não de jeito nenhum então e aí eu ensino a minha filha assim olha só o que o papai trouxe para você da última viagem que eu fiz olha só minha filha as roupinhas então ela aprende a agradecer na medida em que os pezinhos dela estão no chão e gratas pelo que ela tem e não infeliz por aquilo que a amiguinha tem e ela não o que é muito comum hoje muitas vezes os pais se pressionam começam porque não pode dar o telefone de última geração não pode dar o brinquedo x, y, z não pode fazer isso não pode fazer aquilo mas pode fazer outra coisa é o que pode e compartilhar isso você trabalhar e mostrar que o que você está fazendo é o melhor para todos isso isso sem dúvida nenhuma gera um reconhecimento e consequentemente estimula a gratidão a minha mais velha ela me agradece todas as vezes que eu mando para ela o comprovante do pagamento ela tem uma gratidão enorme toda hora ela me diz meu pai eu sei o esforço eu trabalho 12 horas trabalho na igreja trabalho no meu consultório para poder conseguir dar isso a ela e assim é um dia de cada vez é uma coisa impressionante então elas tem esse senso de gratidão e elas mesmas são solidárias porque elas sabem como é difícil conquistar as coisas na vida teve uma dessas festinhas celestes para passar a palavra para minha irmã eu fiquei muito chocado com o que a gente viu tinha lá um palco e aí a mãe subiu e a menina aniversariante subiu agora as melhores amigas subam no palco subiu umas 4 ou 5 meninas e as outras crianças tinham umas 50 crianças ficaram olhando assim elas são as melhores e a gente somos inferiores nós somos inferiores a minha filha olhou assim e foi brincar no pula-pula a partir desse dia eu falei gente nesse tipo de festa eu não levo mais minha filha porque acaba magoando gerando um sentimento de não pertencimento a nossa cultura é uma cultura de insatisfação o tempo qualquer programa de tv que você veja as novelas as propagandas elas geram a insatisfação elas trazem a você a ideia de que você precisa se satisfazer comprando não sei o que assistindo não sei o que ver mais para poder ser eu vou quero ouvir a Marli para a gente poder encerrar o nosso programa na nossa casa a gente veda isso tudo de televisão porque eu tenho netos tomo conta de dois um de oito um de doze anos mas concernente a gratidão tudo eu mostro para eles quando vejo qualquer a gente vê muito documentário da África esses pais bem miseráveis que eles ficam apavorados para tudo vamos agradecer a Deus agora você está vendo você poderia estar naquela situação e você está numa situação melhor não reclama tem que honrar papai e mamãe eles fazem de tudo para dar o melhor para vocês cedem vocês tem que ser agradecidos então o que vocês estão dando eu policio muito essa parte entendeu perfeito então o que vocês estão deixando aqui de dica para a gente uma forma de poder ensinar a gratidão é você mostrar quantas pessoas tem menos do que você é verdade por exemplo é um caminho e você mostrar que o que você tem é aquilo que você precisa porque Deus pode não dar um monte de coisa para a gente mas ele sempre vai dar o que a gente precisa é verdade e por isso a gente deve ser grato o que você tem é o que você precisa e também é o que é possível o que nos leva ao contentamento é preciso exercer isso isso aí gente muitíssimo obrigada pelo excelente papo aqui e eu agradeço imensamente a presença de vocês e a possibilidade de estarmos conversando aqui assim como agradeço a Deus a possibilidade de eu estar aqui como instrumento dele para poder conversar com pessoas e levar o amor dele até você que Deus te abençoe abundantemente e já agradeço a ele pela bênção que ele com certeza vai depositar e vai deixar para você a gente termina o programa com preto no branco cantando para a gente paz hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem mero ser me dando de melhor a tempestade se passou quando eu ouvia só trovações brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou eu te agradeço só te agradeço eu te agradeço por toda a graça que me deu todo o amor que ofereceu sem o medo eu te agradeço mas sei que um dia me escolheu entreto tudo que era seu e me fez viver mude tente mudar cabeça pra cima